Fim de semana é de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro nessa Maratona Pré-Copa. E domingo, às 19h, o Flamengo recebe o Paraná no Maracanã. Eu vou te contar três coisas sobre essa partida. A primeira coisa é como você pode assistir a partida só pelo Premiere FC, o serviço pago do Globosat. Às 19h, ou você tem o pacote já na sua operadora, na sua TV, ou você compra o jogo avulso, saindo aí entre R$ 80 e R$ 120. E o árbitro dessa partida é o Marcelo Aparecido de Souza. Você lembra dele? É aquele lá da polêmica final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians. E a última informação, se você está ligado no Brasileirão, você já sabe, né? O Flamengo é o líder, tem 23 pontos e 4 vitórias seguidas. O Paraná está em recuperação, viu? Duas vitórias seguidas, já saiu da lanterna e se vencer uma grande zebra, sai da zona de rebaixamento. Aplausos